Eu não traio ela não, nunca vou se parar Não largo ela de mão, nosso amor é constante Meu coração é dela, nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso, eu quero é todo dia Quem tá feliz na levada do GG, bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga o copo em cima Eu te amo, putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Não traio ela não, eu nunca vou se parar Não largo ela de mão, nossa amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro, contigo Joga a mãozinha e diz o quê? Eu te amo, putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Obrigado, São Paulo! Tá livre o copo, desce que hoje é dia descendo na putaria Eu vou na putaria, tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Não traio ela não, eu nunca vou se parar Não largo ela de mão, nossa amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro, só vale se colocar as mãos de cima e dizer Eu te amo, putaria Joga as mãozinhas pra cima, coloca as mãozinhas pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu te amo, putaria Eu te amo, putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o copo, que hoje é dia descendo na putaria Tá livre o papo, e hoje é dia descendo na putaria Eu te amo putaria